Pessoal, meu amigo Fábio lá da granja Boa Esperança, ali em Campina Grande, fica ali em Gênero e Papo. Fábio tá com um loto aí de 50 suínos, pessoal. 50 suínos disponíveis lá na granja dele. Lembrando que Fábio falou que já tá todos castrados, tá bom? Os machos aí já estão todos castrados. Castrado e vacinado, pessoal. Olha aí, ó. Castrado e vacinado, tá bom? Lá na granja Boa Esperança, Campina Grande. O preço, pessoal, do suíno aí tá de 220 a 250, tá bom? Foi o preço que meu amigo Fábio falou. Os interessados aí é só chamar no zap aí, vai tá aí aparecendo aí no vídeo. E você pode tá adquirindo aí os porcos aí do meu amigo Fábio lá da granja Boa Esperança, Campina Grande, lá de Gênero e Papo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Só chamar no zap aí e falar com o meu amigo Fábio. Porrada de luxo aí. Porrada de luxo. Tá bem? Tudo pietran aqui, ó. Dálmata. Pietran, dálmata. Pietran, dálmata. Obrigado.